A frente aparece meu do caminho pra roubar Leonardo Lucas Adianta a bola de calcanhar, deixa pra Lui A frente aparece meu do caminho 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 pra Lui Recuperou, olha o Leonardo Lucas, armou o contrato com o Patrick Recuperou, olha o Leonardo Lucas, armou o contrato com o trabalho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.